Tá no shopping, ó, vim buscar meu chip novo com a minha assessora. Beijos. Peraí, olha aqui, a assessora tá no shopping, gente. Ela tá no shopping com o quê? Com o chip novo? Aê, quem disse que eu não podia? Quem disse que tava fechado? Ó, gente, dei uma sumida porque eu resolvi dar um tempo pra mim. Comer um pouco, que eu também mereço, mas relaxa aí. Que quando eu colocar meu chip eu filmo pra vocês. E eu vou mostrar pra todo o pessoal aqui do Brasil. Foda-se, tá estuda, foda-se! Testa de amolar facão, filha da puta! Testa de amolar facão, filha da puta!